Olá amigos, tudo bem? Bem, se tem uma coisa que realmente tira o sono dos trabalhadores, das donas de casa e até dos governantes, é a alta de preço dos produtos, a consequente desvalorização dos salários. Eu estou me referindo à inflação, que é uma velha conhecida dos brasileiros. Mas, afinal de contas, o que é que causa a inflação, a alta dos preços? Os economistas falam basicamente em três tipos de inflação. A chamada inflação de demanda, a inflação de oferta e a inflação estrutural. Agora, o que vem a ser a inflação de demanda? A inflação de demanda acontece quando a oferta de um determinado produto ou de um determinado serviço é pequena, é a velha lei da oferta e da procura. Quanto menos existe um produto no mercado, mais caro, naturalmente, ele vai ficar. E quanto mais existe, naturalmente, o preço vai cair. Ou seja, o preço daquele produto ou serviço é inversamente proporcional à oferta daquele produto. Essa é a inflação de demanda. Agora, existe também a inflação de oferta, que pode provocar a alta do preço de um produto. É o caso, por exemplo, quando algum insumo utilizado na fabricação daquele produto aumenta de preço. Ou seja, a matéria-prima utilizada por um determinado produto aumenta de preço. Naturalmente, isso vai ser repassado para o consumidor. Então, o preço daquele produto vai aumentar, provocando a inflação. Finalmente, existe a chamada inflação estrutural. O que é a inflação estrutural? O próprio nome já diz, ela tem a ver com a própria estrutura do país em termos de energia, em termos de transporte, em termos de portos, ferrovias. Por exemplo, no Brasil, a maioria dos produtos é transportada pelas rodovias, em caminhões. Isso é um tipo de transporte que é muito caro. Então, isso acaba onerando o preço final do produto. Então, o produtor, naturalmente, ele vai repassar isso para o consumidor. Então, é uma questão infraestrutural. Quanto menos rodovias, menos ferrovias o país tiver, menos hidrovias, naturalmente, isso vai forçar o transporte rodoviário e vai encarecer o produto. O que acontece, conforme eu disse, no Brasil. E outro sinal de inflação são os juros altos. A gente reclama, naturalmente, muito dos juros altos quando vai fazer algum financiamento, vai comprar alguma coisa a crédito. Quem determina as taxas de juros, a famosa taxa SELIC, é o Banco Central, no caso do Brasil. É ele que determina o valor da SELIC, o valor da taxa básica de juros para transações financeiras. A gente reclama muito quando eles estão altos. Mas por que o Banco Central faz isso? É uma maneira de tentar combater a inflação, elevando os juros, o dinheiro fica mais caro, naturalmente. Isso inibe, naturalmente, a compra, inibe a gente a comprar a crédito. Isso é uma forma de fazer com que os produtores de serviços, os fabricantes de produtos, também baixem o preço. E, consequentemente, isso segura a inflação. Então, os juros altos, a gente pode dizer que são um remédio meio amargo, mas que tem que ser utilizado, às vezes, para poder conter um pouco a inflação, embora os governantes reclamem muito disso, das taxas de juros altas impostas pelo Banco Central. Então, é um mal necessário, diríamos assim. É isso aí, gente. Curtiu o vídeo? Se você curtiu, deixe aí o seu comentário. Compartilhe com os seus amigos para saber a opinião deles. Isso é tudo muito importante para a gente aqui na Polis. E não esqueça de se inscrever. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Um abraço, Polis e até a próxima.